Música Olá galera do Youtube, sejam bem vindos a mais um episódio do nosso desafio de jogo fugitivo Aqui estamos com a nossa Clara, seu marido né, está dormindo Estamos dando um final aqui, digamos, da nossa festa, nossa Clara foi tomar banho, nossa Que bondade, ainda nem acabou a festa aqui ainda Gente, eu percebi que o pessoal está apaixonado pela planta vaca Já saíram daqui, mas tudo bem, estão apaixonados, a festa ainda é que continua Outra aqui, a planta que passa na abdominal é fogo, olha lá, vai vir a planta vaca, tá vendo? É isso que eu vou contar pra vocês, estão super apaixonados pela planta vaca, eu não sei o porquê Duas né, deve ser o planto e o planto, e a planta Vai te engolir, vai te engolir Gente, e assim, como a gente estamos querendo ter um baby Creio que alguém aqui tem que trabalhar né gente Né, então, eu vou colocar o nosso Joey pra trabalhar assim Eu não ia colocar, ia colocar ele pra viver Olha a sujeira que está aqui, eu não acredito nisso Eu ia colocar ele pra viver aqui de, tipo, da colheita, sabe, da pesca também Mas ele ocupou ele pra trabalhar Porque senão não temos como né, querendo ou não, o objetivo principal já foi concluído Que é três cômodos né Mas ela tem que ter, ser mais estável, ter uma vida mais estável E só com 111 e simolhos aqui, é pouco dinheiro pra eles se estabilizarem aqui né gente A outra fez outro bolo mano, por que isso, Jesus? Olha aqui, vai desperdiçar mesmo, cara Meu marido dela dormindo aqui de boa, tá tranquilo aqui A festa aqui tá acabando, mas ainda não acabou, filho Então você troca de roupa e veste sua roupa formal de casamento Né, vai guardar isso aqui, vamos guardar, vamos guardar antes que alguém vem aí e abre aqui Não, não, é corte o bolo Olha lá, agora o casamento acabou, agora sim Vou até desligar aqui gente Tchau galera Ó, todo mundo indo embora, a festa acabou Né, festa acabou aqui Deixaram pra ela sua bagunça Ela vai jogar fora Não sei onde que ela vai jogar esse lixo, gente Não sei, olha lá Porque teria que estar jogando na lixeira E pelo que eu tô vendo aí né, na situação tá meio crítica né E ela recebeu uma recompensa do casamento Em algum lugar, não sei aonde Olha pra esse aqui, eu vou ter que, deixa eu ver gente O que eu posso fazer com isso aqui Vou deixar aqui no cantinho Aí assim que amanhecer ela limpa isso aí Bom, vamos ver o que ela ganhou de recompensa desse casamento, gente Vamos ver aqui Aqui Já tá aqui ó Já tá aqui no No inventário da família É só isso Ah, é só vender Vender também Ah, que droga Isso aqui dá pra vender? Deixa eu ver, se dá pra vender Deu, isso aqui dá pra fazer nada Só limpar né Ah, não dá nem pra pagar Ai que droga Bom, vendi o lixinho Vamos comprar outro lixinho Vamos comprar outro lixinho? Vamos comprar outro lixinho Que eu vendi ali, né gente? Temos que comprar outro Eu vou comprar do mesmo Deixa eu ver Que Quero colocar um rosinha aqui Pra ficar meio chaimoso ali Pronto Tá, ficamos com 321 simulhos aqui Limpa isso aqui filha Limpa Joga fora Joga fora na verdade E deixa eu ver Você está bem, né? Ela está bem Só tá com um pouco de sono Um pouquinho de sono E quer Usar o banheiro Ai gente, desculpa Eu levei o susto aqui Apareceu uma lagartinha aqui Eu fiquei com medo Bom, teste de gravidez Eu sei que vocês querem saber Se ela tá grávida ou não Vamos descobrir, tá galera? Vamos descobrir sim Ela limpou lá fora, né? Limpou aqui? A sujeira que tava aqui? Limpou Limpou sim Vamos descobrir Mas Antes Ela deu uma travadinha ali Mas tá valendo Mas antes vai usar o banheiro E vai dormir Que é a necessidade principal dela Bom galera Como vocês podem ver Ela só vai usar agora o banheiro Aqui Só precisa mesmo de dormir O amor da vida dela Nosso dia hoje já tá dormindo Então eu vou deixar ela dormir aqui Tirar um descansinho aqui Assim que ela acordar Pela manhã A gente já vai diretamente fazer O que seria o teste de gravidez Pra sabermos se ela está grávida Ou não Tá ok galera? Então Até o amanhecer Bom galera Retornamos aqui Bom Eles não acordaram ainda Mas eu vou acordá-los Ah Eles estão bem aqui de sono Não sei porque Ficarem dormindo Tá E vamos pro objetivo principal Que é descobrir se ela tá grávida Ou não Vamos fazer um teste de gravidez Vamos descobrir se ela é grávida ou não Então como eu estava dizendo Eu tenho que colocar o Joey Pra trabalhar Gente Pra gente poder ter Um dinheiro a mais Pra poder construir um quarto aqui Se é que nós queremos ter um bebê Vamos descobrir primeiro se ela tá grávida Ou não Ai gente Ela não está grávida ainda Mas eu prometo pra vocês Que Vou fazer de tudo pra ela engravidar Na data de hoje Deixa eu ver aqui o que o Joey tá fazendo Não acredito Ai Joey Joey Eu não acredito Joey Vai alimentar agora aquela ali Vai Não acredito Joey Isso é fogo Depois você vai tomar uma ducha né E eu vou vender galera É Vou vender o arco de casamento Estamos com 346 simulhos aqui Vou vender Tá Deu 260 Simulhos Tá ok Tá bom Melhor que nada Ela tá comendo né Ela está com fominha E eu vou sair com eles Pra ver se a gente consegue Arrumar um dinheirinho Tá Na realidade Eu acho que eu vou colocar O Joey Na verdade O meu objetivo principal Aqui É que ela consiga ter Dinheiro suficiente Pra se manter né galera E conseguisse Três cômodos aqui Três cômodos aqui Ela já conseguiu Tá Eu não vendi aqui O aparelho de som Porque pra ela também É um divertimento Pedir pra ela Jogar fora isso aqui Pra ela também É um divertimento Então eu deixei ali Mas eu quero deixar A casa deles mais Aprimorada Digamos com tudo Que necessita aqui né Ela vai estragar daqui Às seis horas Dá pro nosso Joey comer Comer Ah Ele tá com fome Ai gente As contas As contas precisam Ser pagas Vamos ver Quanto que deu de conta Aqui Vou pagar a conta Aqui Vai pagar a conta Esquece a pergunta Vai calar filha Vai pagar a conta Por favor Pedir pra ela Pagar a conta E vamos sair pra Ai gente Eu vou ficar com Pouquíssimo dinheiro Vou ter que sair Pra caçar dinheiro Eu ia colocar O Joey Pra trabalhar Mas pensando bem Não vou fazer isso não Gente Mesmo que ela engravide Não vou fazer não Porque ia ficar Muito mais divertido Os dois conseguirem Dinheiro Da forma mais simples Juntos né Galera Eu acho que vai ficar Bem mais divertido Deixa eu ver aqui Do outro lado da rua Se tem alguma coisa Aqui pra ela Conseguir ter dinheiro Deixa eu ver Do outro lado de cá Geralmente tem né Vamos ver Vou pedir pra ela Vire cavar aqui Deixa eu ver aqui Procurar rãs Colher Calma gente Calma que ele vai Vem ajudar ela Vai cavar aqui também Peraí que tem alguma coisa Pra cavar Tem aqui A dois Cavar Cavar Vamos conseguir dinheiro Aqui Se é que queremos Temos ter um bebê Temos que ter pelo menos Dinheiro pra ter um cômodo E aí a gente vai finalizar O nosso desafio Arrumando serviço Pros dois Quando eles já tiverem O bebê E o quarto do bebê Ele vai vir aqui Vai ser o Joey Que vai vir aqui então Ele já pode vir aqui Colher também Cavar também Pescar também Pescar também E tudo também O ladro de cá Ele vai ficar responsável Por essa parte daqui Hoje Consegui dinheiro né gente Consegui dinheiro Pelo menos aqui Onde a gente mora Nesse cantinho E hoje eu vou ter que fazer E ter bebê Esteirinho bebê Tem que ter bebê aqui Vamos aqui Ele já não tá podendo Porque Tá comendo Vai chegar ali Eu peço Ela já tá aqui gente Olha tá vendo Como ela é prendada Ela já é esperta já Deixa eu ver aqui Gente É O que que ela já pegou aqui Setenta Dez Cinquenta O que que é isso aqui gente Gente Eu não sei O que que é isso aqui Vale zero Eu acho que era uma bebidinha Que ela tinha ganhado Eu não sei O Joey Será que ele já foi Ah Joey Aí também é demais né Gente Eu vou desligar aqui Porque não temos muito dinheiro Eu só quero desligar Porque não temos muito dinheiro E vai vir uma granona Se continuarmos assim Eu vou passear com eles Hoje pra lua de mel Vou levar eles ao parque Aqui Sete e quarenta Aê Já estamos Sete e seis Vamos lá Então poderia Como eu falei pra vocês Colocar ela Num emprego Mas não vou fazer Tá gente Vamos deixar eles conseguirem Dessa forma Que eles estão conseguindo aqui Olha E a cento e cinquenta e cinco Os moranguinhos Vinte E seu maridinho Cadê seu maridinho Aqui está seu marido Ah troca de roupa aí Joey Pelo amor de Deus Joey Isso é uma vergonha Trocar de roupa Casual Isso é uma vergonha né Depois que ele Vamos esperar Primeiro ele vir aqui gente Pegar o que ele tem Que ele tem que pegar Cadê ela Não mexe o celular não Filha Não Vai pra casa Vai pra casa Vamos continuar Seguindo o Joey Que está cavando aqui Deixa eu ver O que o Joey conseguiu aqui Setenta e cinco A cebolinha Trinta Vamos lá Já estamos com Novecentos e oitenta e seis Hein Estamos indo bem Vamos que a gente quer ir Pra lua de mel Vamos pra lua de mel Vamos escolher aqui Vamos conseguir grana Ó oitenta Uhul Aqui é Margarida Dez Ok Tu vai viver os dois Desta forma Vamos ver se a gente Consegue um quarto Pra criança Que eles vão ter Porque ela não está grávida Vocês viram que ela não está Gestante No momento Mas Né galera Vocês entendem Que há de ficar Bom Aqui já deu gente Deixa eu ver Aqui Aqui Mil seiscentos e sessenta e seis Vamos viajar Vamos viajar De amores Vamos viajar Mil cento e sessenta e seis Simoleons aqui Vamos levar eles Para o parque De Willow Quick Então galera Aqui Em Willow Quick Em nosso querido E maravilhoso Parque Será a lua de mel Dos dois Ok Aqui estamos nós Casalzinho Podem namorar Vamos lá Mais um romântico Beijar Ele está com fome Deixa eu ter colocado Alguma coisa No inventário dele Para ele não ficar Contentar fome Assim Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui para ele comer Se alguém Fiz alguma coisa Aqui para eles comerem Ai no assaram Nada Povo pobre Deixa eu ver Do lado de lá Ali Naquele canto Sem Geralmente eles assam Alguma cor Mas não tem nada Oxa Ai peraí Tem um negócio aqui Vamos ver O que é isso aqui Estraga Em cinco horas Então vai pegar Uma porção Você Vai pegar Uma porção Você também Errei Chega de conversar Vamos lá Pegar uma porção Olha o lua de mel Dez Que lua de mel Maravilhosa Vamos lá Para vocês poderem pegar Para comerem lá De boa Nem a Clara Que está com fome É o Joey mesmo Ela está Deixa eu ver Não, ela está com fome Também Gente Ela também está com fome É os dois Que estão com fome Na verdade É isso que está acontecendo Aqui Bom gente Cinco horas Tem que precisar Para vocês comerem E aí É filha É o jeito de De guardar dinheiro Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa aqui Gente Que a gente Podemos Estar pegando aqui Claro Você vai pegar Isso aqui Vai colher Vai colher Não dá para colher Morangos Não dá para colher Deixa eu ver Aqui também Não tem lá Grandes coisas Para ele Vai ser mais Para a lua de mel Será Eles não vão conseguir Pegar nada Aqui nesse parque Encontrar nada Para cavar Ela vai colher Aqui depois Deixa eu ver Dá para colher Porque se ela Quer ter um bebê Ela tem que ter dinheiro O suficiente Para isso Né galera Porque Minha filho Não é fácil Deixa eu ver Aqui nesses cantinhos Geralmente tem Ela vem colher aqui Também Não dá para colher Aqui nesses cantinhos Geralmente Geralmente tem Não está tendo Muito não Viu Não está tendo Olha Que saco É gente O negócio aqui Está difícil Está duro De conseguirmos dinheiro Para os nossos Queridos Personagens Aqui Aqui Nada Aqui Geralmente tem Aqui em cima Também Mas aqui Não está tendo Vamos ver O nosso Joey Joey vai fazer o que Joey O que Jogar fora Ah Joey Pelo amor de Deus Joey Para de graça Joey Você poderia Pescar Né Deixa eu ver Onde você pode Estar pescando Aqui Deixa eu colocar você Para pescar Você pesca Pesca Vai pescar ali mesmo Vai lá no aquele canto De lá Lá de onde você veio Pesca aqui junto Com o pessoal Antes de ir pescar Você vem aqui Procurar rãs Depois você pesca E aqui está A nossa querida Clara O que a nossa Clara vai fazer Aqui gente Queria saber Ai ela está pegando Ali ainda Tá certo Ela pegou Aqui Os lírios Que vale 10 molhos Só Aqui 5 Ok Tá ok Tá bonitinha Vamos voltar Para o Joey Pedi para ela Vim pescar Aqui também Vamos pescar Do lado de cá Que vai dar Mais peixe Pode ter certeza Vai vir pescar Aqui E Opa Não era para ter ido Até ela Mas tudo bem Voltando Ele já está pescando Aqui já Ele já está de boa Deixa eu ver aqui O que ela conseguiu Mais só né Ele não tem nada Aqui gente Então estamos Por enquanto Aqui Pegou 10 molhos Por enquanto Estamos aqui Com 1191 Semolhos Nós dois Estão de boa Aqui Não é lá Grande Dinheiro Isso aí Mas tudo bem Pesca aí Meu filho Olha lá Ela Está de boa Pescando Pesca alguma Coisinha Que vale Bem Os dois Deixa eu ver O Joey Morangos O peixe Ah 5 simolhos Ah Falando em simolhos Gente Eu vou ter que tirar O dinheiro 10 simolhos Money 1.188 Vai ficar assim Pera Testing Shiats 1 Money 1.188 Ok Vamos ver Que ele conseguiu pescar Ele foi ao banheiro E ela está confiante Olha o que ela pescou aqui Olha 67 simolhos 4 do moranguinho 47 simolhos De outro peixinho E 13 simolhos Olha Tá ok Fechamos aqui Finalizamos aqui Digamos que com Hoje com Quanto você vai meu filho? Com 1.319 Vou pedir para ela vir aqui É Dar um beijo Apaixonado nele Para que a gente possa Ir embora depois Vai lá meu filho Vai lá Acelera aí Para a gente poder ir para casa É Vamos para casa Tentar ter o bebê Né gente Fazer o bebezinho lá Que eu falei para vocês Cadê ela? Onde que ela foi? Aqui Dá um beijo Apaixonado aí E vamos Viajar com ele De volta para casa Né Vamos embora galera Vamos tentar ter um bebê Bom Aqui em casa Já estamos nós Né Vou pedir para vir aqui Né Para ela também vir aqui Para ele vir aqui Ele está desconfortável Qual motivo ele quer usar o banheiro? Nossa Deixa eu colocar ele Para o pobre Para usar o banheiro Olha Faz pimpi nas calças Ai que dó Dizem que quando eles estão desconfortáveis Dificilmente fazem bebê mesmo E ele estava desconfortável Da outra vez Deixa ele tomar um banho então galera Enquanto isso né Pedi para ela vir limpando aqui Para a gente poder Limpa filha Não dá para você limpar? Limpar Vai lá Limpa aí Só um pouquinho Tá Você vai tomar só um pouquinho de banho Vamos acelerar aqui Para ele tomar um pouquinho Pelo menos vai ficar no verdinho Amarelinho Tá ótimo Vai E vamos lá Vamos pedir para ele vir aqui Ai não acredito Ela vai usar o banheiro Então vai tomar banheiro Continua tomando Ai ela é meio pirada Vai continua lá filho Vai até ficar no verdinho Ok pronto Ficou no verdinho Vamos lá Vou pedir para ele vir aqui Vamos Dar uns amassos aqui no banheiro mesmo Fazer o que né Oh Isso Vamos lá em Romântico Vejar Romântico Elogia aparência E por fim Romântico Vamos ver Vamos tentar Ter um bebê Ai gente Vamos ver Tomara que dessa vez Dê certo né Acho que ela estava com muita vergonha Também da outra vez né Não sei A voz dele é bem grossa né Vamos lá Vamos torcer Vamos cruzar os dedinhos aí Para ver se né Se eles vão conseguir ter um bebê Ou não Eles estão bem aqui Depois ele vai dormir E ela também vai dormir Vai tirar a dormidinha dela né É gente É Estão tentando ter um bebê aqui ó Ó Tentar ter um bebê Vamos ver Tomara que eles consigam É galera E é com os nossos Cinza aqui fazendo Oba oba Opa Agora já cansados Já estão dormindo né Não sei Se nossa querida Clara Engravidou dessa vez ou não Espero que sim Que eu vou deixar por aqui Mais um super episódio De Jovem Fuxitivo Quem gostou Pode dar joinha Quem gostou bastante Pode adicionar os favoritos Para colaborar com o canal Um grande abraço Até o próximo vídeo No qual iremos descobrir Se dessa vez Ela engravidou Ou não Até mais Tchau tchau